A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Ah, mas na verdade, a meditação, meditar, já disse, não é isso? Meditar é meditar. O que é meditar? É pensar muito, combinar, ficar pensando. O que mais deve dizer isso? O que Deus poderia estar dizendo? Você vai ter tempo para meditar. Então, nós precisamos continuar essa prática de meditar, porque a Píblia diz em Salmos 119, 165, que aqueles que meditam a palavra de Deus terão grande paz, grande paz, que aqueles que meditam a tua palavra. Então, partir de você já se preparar, de você manter uma vida livre do estresse, é justamente você meditar sempre e constantemente na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que isso te dá um coração em paz. O coração, o provérbio 12, 25 diz, um coração ansioso leva à depressão. Coração ansioso leva à depressão. Por quê? Porque quando nós estamos com ansiedade, o nosso corpo estimula a adrenalina e os cortiçóis. E essas coisas, então, elas só saem facilmente do corpo se você levar uma carreira de um assaltante, de um pitbull, entendeu? Aí você corre e essa adrenalina sai do seu corpo. Quando você é estressado, você não dá essa corrida, você não corre, você não corre no assaltante, você não corre. E aquela adrenalina, então, demora horas e horas e horas para ser processado e sair do seu corpo. E é mais difícil para as mulheres processarem essas duas químicas do que homens, inclusive. E por isso que está ali, inclusive os cortiçóis, é o que faz com que as mulheres produzam aquela gordurinha. Vem aqui, vem aquela gordurinha e dizem, não, não, mulher, tem que saber o que é isso? Isso é estresse. Isso é estresse. E aí, pior que às vezes, o estresse, né? O estresse, você corre lá para a geladeira, né? Aí lá você se conforta com alimentos. Aí depois você vê, você vê, tem gente estresse, faz a água no carro, tem que roubar? E aí você corre, aí você se estresse, porque olha só a barriguinha, olha a gordurinha. Aí você volta para a geladeira para confortá-lo, né? O estresse que nem é a bola de neve. Então, medite sempre, porque a Bíblia diz que em grande paz tem a Bíblia que medita com a palavra. O coração e paz traz saúde ao seu corpo. Proverso 14 e 30. Paz é algo que nós podemos pedir de Deus. E Deus nos adverte, nos últimos tempos, o povo se vê estressado. O povo se vê estressado. Inclusive, quando Jesus fala dos últimos tempos da volta dele, que nós cremos que vai ser muito, muito bom, e em Lucas 21 e 34, ele diz a sua, cuidado para que o estresse da vida não nos pegue. E o dia fecha em cima de você, de surpresa, para pouco. Então, Deus diz, cuidado para que o mundo tem que ter muito estresse. E ele ainda diz, ele até nos dá, assim, algumas dicas que hoje nós estamos vivendo todos os dias na nossa vida. Primeiro, você vai ter estresse por causa do dinheiro. E ele tem que falar, essa palavra que Deus vai ler, de dissipação, fala de três atos. Um, dinheiro. Dinheiro, de você começar a pensar que a sua vida está aqui para ganhar dinheiro, para tentar ter coisas melhores. Segundo, ele diz, essa dissipação que inclui sensualidade, sexualidade, e essa preocupação com o sexo, com o casamento, com essa vida doida. E, finalmente, essa dissipação que ele fala em Lucas 21 e 24, fala de diversão. Diversão. Preocupação com diversão. As pessoas do mundo sabem, inclusive, que as pessoas, elas vivem para diversão. Por isso, quando você faz, por exemplo, um cruzeiro, eles fazem umas promoções grandes, nos últimos dois dias, já é para você fechar o próximo cruzeiro. E tem gente que sabe o cruzeiro, já estão planejando o próximo cruzeiro. Você, cheio de fortaleza, já está procurando na internet, não é isso? Diz isso, né? Já está procurando a próxima promoção para fazer outras férias. E nós vivemos em função das férias e não mais do nosso foco. Nós perdemos foco. E Deus diz que o dia do Senhor vai fechar a sombra de nós por causa desse tipo de estresse que vem da dissipação, ou de uma vida voltada a essas coisas. Segundo, então, bem, gente, para você não perder o foco. Perder o foco em por que você está vivo, o que Deus quer da sua vida, e o que é de permanente, o que existe permanente, né, nos seus alunos. Número 12. Você precisa também... É uma família, né, não é? Você pega uma faca, 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 uma faca... É um estresse, principalmente na área tropical, nessa região que nós moramos. E em qualquer área que você não tenha mudança de estações, é a falta de bolso, mano. É, o dobro acaba de ser 0672. É um bom. É um bom. Tá bom? Então, pessoal, nós faltamos descanso. Nosso maior problema é descanso. Quanto tempo você anda cansado? Quanto tempo você anda cansado? Você acorda amanhã cansado. Porque o nosso clima não ajuda, nossa sociedade não ajuda. Nós somos uma sociedade muito agitada. Ah, tem cachorro, lá por toda parte. Hoje não tem cachorro, tem ladrão. Aí você escolhe, você quer ladrão ou cachorro. Todos os dois são... São inquilinhados. Você passa a noite ouvindo latido e não dorme. Se dormir, o ladrão assalta. Aí no outro dia você não dorme. É um problema. E quando você sai na rua, você vai nascer. Porque tanta gente assalta, tanta gente palhada, nós moramos num mundo horrível. Então, tudo isso estressa e nós cansamos. E nós andamos todo o tempo com essa adrenalina. E quando dormimos na noite, nós não dormimos bem. Então, nós temos que dormir bem. Para isso, algumas dicas. Então, é o suficiente. Procurador de organizar a sua vida para você poder dormir no mínimo de sete horas. Aliás, eu vi um pesquisa essa semana que quem dorme de sete horas a oito horas vive mais e tem menos problemas cardíacos do que a pessoa que dorme menos de sete ou mais de oito. Então, o ideal é entre sete e oito horas e você deve dormir com sono bem dormido. Como? Como é que é? Algumas dicas para você. Primeiro, organiza os dias. Você não pode, se você acorda seis horas da manhã para ir para o trabalho, você não pode dormir meia-noite e achar que você vai conseguir sete horas. Só naquela noite está virado o curso horário e aqui em Manaus ninguém tem isso. Então, você precisa organizar a sua vida para você dormir mais cedo, se for o caso. Então, você tem essas sete horas do mínimo para você dormir. E para ter sete horas de bom descanso, na verdade, você tem que dormir o quê? Uma meia-hora antes. Para você ler, ficar lendo, para você cansar de dormir. Então, na verdade, você precisa manjar umas sete horas e meio para você ter um bom sono. De manhã, quando você acorda, você acorda assim, cansado. Respira bem fundo, bem profundo. Você acelera o coração e ajuda você a dar uma acelerada logo na saída de manhã. Também, você precisa, Deus se interessa no seu sono. A Bíblia tem vários recintos que falam sobre sono e a Bíblia diz que Deus dá sono para aqueles que ele ama. E você é amado por Deus. Então, Deus quer que você tenha bom sono. Então, peça de Deus. Salvo 4, verso 8. Peça de Deus. Que ele te dê um bom sono, segurança. Que ele não te dê aqueles pesadelos. Como tem pesadelos assim à noite? Salvo as pessoas. Então, peça para Deus que dá boas coisas. E o que vem do filme de vampiro à noite antes de dormir? Porque aí você fica doido todo dia sentindo o vampiro a dar atentado no seu pescoço.